Fala, Sagitário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. O meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura para a parte afetiva, a parte sentimental. Por mais que você talvez não esteja em algum relacionamento, certo? Busca alguém ou não busca, é sempre importante a gente tentar realmente entender aí alguns aspectos da nossa parte emocional, da nossa parte sentimental, para você fazer uma ponte, né? De um cenário para outro, ok? Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, comentar, deixa aí a sua forma de agradecimento aqui no canal. É sobre isso e se você quiser estar dando uma olhada nos seus outros signos fortes, no seu mapa, na leitura mensal, na leitura anual também já está disponível, ok? Gente, está difícil para eu arrumar a minha roupa, porque ela está sempre torta, né? Não consigo deixar certo, está sempre torta. Mas é isso, deixa eu só não tapar o microfone aqui. Foi. Certo? Vamos lá, o Sagitário. Para a parte afetiva, sentimental de Sagitário. Gente, se por um acaso o áudio dá uma falhada, é porque eu deixei carregando. Esse microfone é novo, então eu estou testando ainda para ver de fato como que ele funciona, né? O tempo de carregamento, tudo isso. Então tenham paciência, tá? Mas sem áudio vocês não vão ficar, ok? É bom vocês sempre ativarem a legenda que está aqui em cima também. Aí vocês vão acompanhando direitinho. Vamos lá. Vou estar abrindo a leitura de vocês com o Oráculo da Lua. Já está acordada. Já está acordada. Oráculo da Lua. Para Sagitário, para a parte emocional, para a parte sentimental, afetiva. Uma energia, por favor. O que o Sagitário precisa ouvir? Tenha fé em seus sonhos. Lua crescente. O que mais? Seus sonhos precisam de um plano prático. Aqui a gente tem a energia de touro. Lembrando que a energia lá pode estar espelhada, tá? Ou seja, pode ser referente à pessoa na qual você está lidando, tá? Importante falar isso. Até mais. Mais uma. Já entendi aqui. A energia está ganhando força. Fundo de deck. Um novo ciclo romântico começa. É hora de dar em vez de receber. Mostra ao mundo o seu verdadeiro eu. Sagitário, vou até tirar mais uma aqui. Mas a gente tem boas energias, tá? Por favor. A sorte está ao seu lado. A gente tem Lua Nova no sino de vocês. Desse Sagitário. O que que acontece? Aqui eu estou visualizando. Prosperidade à frente. Eu estou visualizando uma mudança de cenário na vida emocional de vocês, tá? Até o momento eu não senti uma energia de término. Eu senti uma energia de que você precisa... Por exemplo, se você estiver num relacionamento. Você precisa resgatar a fé nessa relação, né? Lógico. Lógico que... Pelo amor de Deus. Eu não vou defender relacionamento abusivo. Não vou defender nada disso. Eu estou querendo dizer que... Que é no sentido de se você está passando por algum tipo de dificuldade. Ou a pessoa no qual você está lidando. Tenha paciência aqui, tá? Eles estão pedindo pra que você tenha paciência. Porque as coisas estão se desenrolando. Ao favor... A favor dos dois. Ok? Das duas. Dos dois. Enfim. Mas é como se ao mesmo tempo... Ô, sagitário. Você não pudesse deixar de ser você. Você não pudesse... Deixar de... De falar. De agir. De fazer suas coisas. Né? Por causa de um momento meio complicado. Ou... Eu sinto que é algo temporário, né? Que está se passando aí na sua vida. Tá? Então vamos supor que você está em busca de uma relação. Né? Você está buscando um relacionamento. Né? Só que você se sente um pouco... É... Não sei. Desesperançoso. Desesperançosa. Né? É... Talvez porque você esteja passando por um momento material financeiro de ajustes. Então aqui o que eles estão pedindo é que você... Foque nas suas necessidades. Porque automaticamente chega uma situação. Não é à toa... Que... É... A prosperidade à frente... Mas tinha saído também... O novo ciclo romântico começa. Né? Então assim... É como se você está esperando um relacionamento. Ou se você está esperando que algum... Que alguma pessoa se declare para você. Ou... Sei lá. Qualquer coisa. Tá? Ou você não está esperando nada. Foque nas suas necessidades independente da situação que você está vivendo. Independente da situação que você está vivendo. Se você está com alguém. Se você está solteiro ou solteira. Viva a sua vida. Né? Foque no seu crescimento. Porque as coisas elas vão se desenrolando. Então é como se fosse assim. Quanto mais você foca em você... Mais o outro lado... Ou aquilo que ainda nem chegou para você... Chega de uma forma mais sólida. Mais sincera. Certo? É isso que eu estou vendo aqui. Tá? Exatamente. Vamos ver aqui com o... Tarô mitológico. O que mais que a gente tem? Com o tarô mitológico. Vou só conferir. Tarô mitológico. Por favor. Ontem, gente... O pessoal ficou assistindo a leitura, né? Sempre tem gente reclamando assim... Ah, o Val está falhando. Ah, não sei o quê. Gente, eu sei que essas coisas estão acontecendo. Só que tem coisas que eu não tenho como resolver. E ontem... Foi a primeira vez que eu usei esse fone. Então... A lapela, né? No caso. Então eu estou testando ele. Então ontem aconteceu certas coisas por causa da bateria. Ficou meio que picotando em alguns momentos do vídeo. Então se isso acontecer de novo... Eu vou entender que é a bateria. Mas eu acredito que não aconteça não. Tá? Então não precisa vir nos comentários. Comentar nada. Por favor. Tá bom? Eu sei que tem gente que quer ajudar. Mas tem gente que... Tem hora que fica reclamando das coisas. Eu não gosto disso. Aí quando eu desativo os comentários fica difícil, né? A galera reclama também. Tudo reclama. Vamos lá. O que mais, Sagitário? Então assim... Repito. Independente da tua situação. Se você está num relacionamento. Se você está solteiro, solteira. Se você está em busca. Ou você não está em busca de nada. Foque em você. Não estou falando... De você deixar uma relação pra focar no trabalho. Depende do tipo do relacionamento. Depende de como as coisas vêm se desenrolando. Tá? Mas não é o que eu sinto no momento aqui. Vamos ver. O que mais? Tarot mitológico. Olha aí. A roda da fortuna. Tenha fé em seus sonhos. Pode ser que alguns estejam passando por altos e baixos. Na vida. Principalmente na questão emocional. Tá? No âmbito emocional. O louco. A energia de vocês. O sol. Seis de copas. O mundo. Rei de copas. A justiça. Oito de paus. E o carro. Então é como se... Alguém estivesse passando por uma turbulência. Por um... Opa! Tá chacoalhando. Parece que eu vou cair. Mas aqui... Eu não sinto que vocês vão cair. Né? Ou a pessoa... Né? No qual vocês estão lidando. Ou vão lidar. Porque às vezes vocês vão conhecer alguém que... Já chega. Desabafa. Já conversa. Já fala um monte de coisa. Mas vocês estão se encontrando. Ou vocês estão numa fase. Ou vocês vão se encontrar. Né? Com alguém. Que tá passando por uma transição. E eu sinto que vocês também estão... Estão passando por uma transição. Então é necessário ter paciência. Porque é como se houvesse um preparo. Do terreno. Pra que essa relação. Ou pra que a situação no qual você tá vivendo. Dentro do teu relacionamento. Melhora. Entendeu? Pra que chegue algo bem mais sólido pra vocês. O que mais? Olha aí. Pagem de ouros. Aqui pode ser que alguém. Seja você. A pessoa que você tá lidando. É... Venha aprendendo... Sobre amadurecimento. Tá? Então vocês podem estar auxiliando alguém. Ou vocês estão sendo auxiliados por alguém. Ou vocês estão passando por uma fase de amadurecimento. Principalmente quando a gente fala de questões materiais profissionais. A imperatriz. Nova de espadas. Dois de copas. Seis de ouros. Cavaleiro de espadas. Pagem de copas. Então eu não sei, Sagitário. Se você vai conhecer uma pessoa. Ou se você já tá lidando com uma pessoa que precisa da tua ajuda. Tá? E não é entrar naquela energia de mãe, de maternidade ou de paternidade aqui. Né? Exercendo uma função. Que... Que não é pra você exercer. É como se você tivesse apenas que ajudar essa pessoa. E se ajudar também. Sabe? É uma troca que tá acontecendo. Porque... Pra que... Uma situação chegue na vida de vocês. Um relacionamento novo. Ou... Uma fase nova na relação. Ou você entenda pelo menos o teu emocional. Por mais que você queira ficar sozinho, sozinha. É... É fundamental aqui. Vocês... É... Entenderem que vocês estão com uma energia de página nessa situação. Por mais que... Ah, mas eu tô há 10, 15 anos dentro do relacionamento. Beleza. Mas uma fase nova se inicia na relação. Então uma compra de casa. Filhos. Investimentos. Sei lá. Em alguma coisa. Então é algo novo. Então quando é algo novo. Tem seus altos e baixos sim. Tá? O que mais? Olha aí. Sete de paus. Hã. Aqui é como se... Não é o momento de competição. Eles estão falando muito isso aqui. Não é o momento pra vocês competirem. Ou pra vocês acharem que... Que a pessoa... Que a situação não é pra vocês. Sabe? É como se a espiritualidade estivesse estimulando vocês... A... A terem paciência com o processo de alguma coisa. Né? Então assim... Muitos querem uma relação. Querem conhecer alguém estável. Mas não estão estáveis. Emocionalmente. É como se fosse um espelho. Aqui a gente tem uma energia de espelho. Eu sei que muitos vão falar... Mas é a realidade do outro. Mas também é a tua realidade em algum ponto. Entende? Então se alguém está destabilizado financeiramente... Necessariamente não quer dizer que seja você... Que esteja também destabilizado financeiramente. Mas você vai ajudar essa pessoa... De alguma maneira. Né? E você vai curar um outro aspecto seu. Entende? Então acaba sendo uma via de mão dupla... Positiva. Só que... Pra cada um com as suas necessidades. Então não é o momento de você... Não quero... Não é pra mim... Não sei o que... Se permita. Até porque a Roda da Fortuna... Fala de você conhecendo novas pessoas. É necessário você sair um pouco mais de casa. Se você está solteiro ou solteira. Ah, mas eu não quero ficar com ninguém. Não tem problema. Você não é obrigado a fazer isso. Mas às vezes trocar uma ideia. Conversar. Sentar. Ver qual é. O que o outro está falando. Sei lá. Eu... Na época que eu estava solteira... Era muito engraçado. Porque eu nunca fui de... Me relacionar com muitas pessoas. Mas quando eu saía... Eu gostava de sair sozinha. Aí às vezes surgia... Sei lá... Uma pessoa assim... Quer sentar para conversar? Eu ficava conversando. Sem intenção nenhuma. Era só para trocar ideia. Entende? Porque aqui é como se vocês... Repito. Vocês estivessem querendo uma situação. Vocês estão querendo uma situação. Um cenário da vida. Ah, eu quero que minha vida financeira esteja estável. Mas o emocional de vocês não está. Então vocês precisam focar no momento em vocês. Para que uma outra realidade consiga se desenrolar tranquilamente. Entendeu? O que mais? O diabo. Energia de Capricórnio. Esse diabo com sete de pausa aqui. Não estou gostando muito. O que a gente está falando? Rei de espadas. Eita misericórdia. A estrela. Eu vou tirar mais uma aqui para esse rei de espadas. Ele caiu invertido, mas eu não vou aceitar não, tá? Aqui a gente tem gêmeos, Libriacuário e Capricórnio muito forte. Por que esse rei de espadas está aqui? O hierofante. É como se aqui, Sagitário, você ou alguém que você vai conhecer, ou você já está convivendo com uma pessoa assim, enfim, podem inverter os papéis aí, ó, cinco de ouros. Nove de copas, a estrela, dez de ouros. Eu estou sentindo que tem alguém com algum pensamento. Dá mais uma para esse hierofante aqui. Obsessivo. Ás de ouros. Mas essa energia obsessiva aqui é muito engraçado. Porque vocês podem lidar com uma pessoa que, como eu falei, está numa energia do págino de ouros, né? Ou podem ser vocês que estão nessa nova fase também junto com a pessoa, enfim. Só que tem alguém aqui que parece que está com medo, um receio de se comprometer e não dar conta depois. sabe, de se comprometer com vocês, de se comprometer com uma realidade. Pode ser que estejam se questionando sobre o que já está acontecendo, se realmente é bom investir nessa nova etapa com essa pessoa. Não sei. Tá? Tem uma coisa de questionamento aqui, sim. Só que, ó, o enforcado, oito de copas, cavaleiro de ouro, cinco de ouros. Nove de copas, a estrela. Então, o que é que eles estão falando? Eles estão pedindo pra que vocês tenham paciência. Primeiro, tenham paciência com alguém que vocês vão conhecer que está passando por um momento de transição, tá? Não significa que vocês têm que desistir dessa pessoa. Eu não vi uma energia de desistência, até porque a gente tem um hierofante com as de ouros, tá? Mas é necessário, nesse momento, entender que o que essa pessoa está passando, ou o que você está passando, precisa passar. Não tem como. Meu gato vai pular, ai meu Deus. Entende? Tem coisas que a gente quer ajudar o outro, que a gente quer fazer, que a gente quer, sei lá, fazer acontecer, mas não tem como. A gente tem que ir até um determinado ponto. Porque se a gente ficar dando murro em ponta de faca, né? Defendendo o terreno do outro, a gente acaba se prejudicando bastante. Então, eu entendo o seguinte, alguém está passando por uma transição. Entendo o processo dessa pessoa. Você tem o livre-arbítrio de continuar nessa situação ou não, né? Eu estou vendo que algo, que algo estável, essa pessoa, você passa por uma recuperação. Só que alguém precisa aprender a ter mais compromisso com o próprio dinheiro, com a própria vida, né? Seus sonhos precisam de um plano prático, certo? Para que depois as coisas comecem, de fato, a ter o resultado que tanto você quer, tanto que a pessoa quer. Ok? Agora, se a gente estiver falando de vocês para um relacionamento ou na vida sentimental de modo geral, eles estão pedindo para que vocês não sejam pessoas tão exigentes. Tem uma coisa de exigência aqui, né? A flexibilidade de vocês leva vocês, prestem atenção, leva vocês aqui a uma segurança material, né? Leva vocês a uma... Ao sentir os prazeres da vida de uma forma mais de leve. Sem aquela energia tóxica, né? De tipo, ah, briguei. Sabe aquela coisa assim, entre tapas e beijos. Não precisa ter isso. Não precisa de caos para ter algo seguro, algo estável, entende? Se começar a entrar nessa onda, já está se tornando um relacionamento tóxico. Eu não vou nem falar relacionamento abusivo, mas tóxico, tá? Eles estão pedindo para que vocês vivam mais. Então, uma coisa de vocês viverem mais dentro do relacionamento, na solteirice, se permitir viver as coisas aqui, tá? Se permitir viver uma nova realidade na vida de vocês, tá bom? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Com o tarô, só conferir certinho. Com o tarô, por favor, a roda da fortuna. Rei de copas, câncer, peixes, escorpião. A gente tem dois reis aqui. A morte. Ei, ei, ei. Tem alguém passando por uma finalização emocional, tá? Olha, mais uma. Dois de copas. A gente está falando de romance, né? O que é que estamos falando? Eu não sei se alguém aqui, três de copas. Eu não sei se alguém aqui está vivendo uma relação triangular, amorosa, e vai encerrar essa relação triangular, tá? E vai optar por uma pessoa, para alguns. A nove de espadas, a imperatriz, quatro de paus, cabaleiro de copas, sete de copas, três de ouro. Os enamorados. Dá mais uma. Por favor. Cinco de paus. Pois é. Só que essa energia dos cinco de paus aqui, com a morte, três de copas, dois de copas, roda da fortuna e tenha fé e expulsões, é alguém resgatando a fé e a esperança em algum relacionamento. em alguma parceria. Eu não estou vendo reconciliação. Eu estou vendo assim, estou numa relação, mas o relacionamento está mais ou menos, entendeu? Porque a pessoa está passando por isso. Porque eu estou passando por isso. O que, a problemática da situação aqui, para muitos, pode ser finanças, resolve. Porque tem alguém aqui que vai conseguir resolver uma situação financeira, emocional, enfim, e vai sair desse conflito, dessa discussão, dessa briga consigo mesmo aqui. Às vezes, acontece de brigar com outra pessoa, ou entrar num estado emocional interno não muito legal, por causa dos próprios problemas. Rainha de espadas, dez de espadas, o imperador. Rainha de espadas, dez de espadas, o imperador. Aqui tem uma coisa, e a gente tem a imperatriz, quatro de pau. Tem uma coisa, eu acho que vocês vão entender que a vida emocional de vocês, sentimental de vocês, está sendo influenciada demais por uma figura materna ou paterna aqui. Independente se estão vivos ou não, tá? Mas isso pode vir no sentido de padrões. Os padrões emocionais, padrões familiares, acabam interferindo no progresso de alguma coisa. Lembra que eu falei que vocês precisam ser pessoas mais flexíveis? diante de algum cenário? É o que eu estou sentindo aqui. Pagem de ouros. A torre. Cinco de ouros. Tá vendo? Pessoal, a roda vai girar positivamente pra alguém. A vida sentimental de alguns, o eremita, de alguns sagitarianos, ou da pessoa que vocês estão lidando, ou vão lidar, tá mudando aqui. Alguém tá saindo de uma espécie de isolamento, tá? O que que a gente tá falando? O mundo. Alguém está saindo de uma espécie de isolamento. Só que assim, se você tiver que se afastar de uma pessoa, ou o parceiro, o seu parceiro, sei lá, por questões financeiras, não é assim, vou terminar a relação em si, pá. Não é bem isso, tá? Que eu sinto. Não é porque a pessoa é infiel, algo nesse sentido. Pode ser que tenha alguma questão de infidelidade pra alguns casos aqui, porque saiu três de copas. Às vezes a pessoa gosta de outra, tá se envolvendo com outra, ou quer se envolver com outra, e vai acabar terminando o relacionamento, né? Mas não tá tão forte isso. Tá favorável pra uma mudança financeira nesse aspecto, de dar um tempo no relacionamento, né? Ou você não se envolver com ninguém pra focar na parte financeira. Também está favorável. Agora, para outros, é o contrário. Estamos juntos, tá? Passando por isso, então tem uma mudança desse cenário através de uma oportunidade. Rei de paus, dois de ouros, oito de espadas, dez de paus. Sete de paus. Quatro de copas. Nossa senhora. Eu sabia que tinha alguma coisa. Ás de copas. Quatro de ouros. Do que que estamos falando? Rainha de copas. A gente tem um casal aqui e temos uma outra pessoa, né? Rainha de copas. Rainha de copas. Quatro de copas. Sete de paus. Ás de copas. Quatro de ouros. Rainha de copas. Rainha de paus. A lua. Seis de copas. O sol. O que que acontece aqui? Realmente tem muita essa tendência de alguns não quererem um relacionamento. ou se estão no relacionamento, permanecerem sozinhos, tá? Mas repito, não é por causa da pessoa, é por causa de um cenário da vida, da própria vida ou da vida do outro, que você vê que, putz, alguém precisa se resolver ou você precisa se resolver, sei lá, melhorar alguma condição. Só que o que me parece aqui, é que vai ter muita gente questionando esse movimento. Questionando esse movimento aqui, tá? De independência. Ah, mas fulano tá sozinho, fulano quer ficar sozinho, fulano não sei o que. Agora, pra alguns vai surgir uma pessoa na vida de vocês. Deixa eu ver aqui, esse diabo, o ás de ouros e o hierofante ou o ás de espadas? Deixa eu te falar qualquer coisa. Cinco de espadas. Ás de paus. Sete de ouros, embaixo do ás de ouros. Muito bom. Tá vendo? Nossa, tinha alguém com medo aqui. Três de paus com hierofante. Olha, pessoal. Nove de paus. Por que que cinco de espadas com diabo tá aqui? Pagem de paus. Nove de ouro, seis de espadas, dez de copos, dois de paus, cinco de copos, dez de paus. Nossa. O que eu tô percebendo é que tem uma influência de alguém do passado de vocês aqui, espiritualmente falando, tá? Ou do passado dessa pessoa. Por isso que vocês podem conhecer uma pessoa que tá instável, instável, emocionalmente, financeiramente, mas não é porque a pessoa quer. É porque existe uma influência energética em cima dessa situação. E o que me parece é que essa pessoa precisa passar por um momento de mais solitude, ou se for você, tá? Pra poder recarregar as energias e mudar o cenário da vida. Então, assim, resumindo, pra maioria dos sagitarianos, tem uma conexão? Tem uma conexão. Só que vocês têm que entender se vocês querem essa conexão, se vocês estão preparados pra entender o processo do outro aqui. Pra entender o processo do outro aqui. Agora, não, Amanda, eu tô querendo enfrentar tudo que eu puder, porque eu gosto da pessoa, porque eu gosto, não sei o quê. Beleza. Só que é muito importante vocês entenderem que vocês não podem, primeiro, parar a sua vida por causa de ninguém, né? Nem fazer com que o outro mude por causa de vocês. Porque no final das contas vai dar tudo certo. Vocês vão ter aqui o as de ouros, a pessoa também, enfim, né? Ó, três de paus, um as de ouros, né? Sete de ouros e o hierofante. Ou seja, vocês vão ter o reconhecimento que vocês querem. Vocês querem firmar um relacionamento? Vão, mas precisam resolver algumas coisas ainda. O que que a gente tá falando? Quer dizer, pergunte ao orar, por favor. Uma energia. Interessante. Exatamente. Observe o momento atual. Manter a mente no passado pode gerar depressão e no futuro a ansiedade. Exatamente. É o que eu tô sentindo aqui. Então é o momento de vocês focarem não só no futuro e nem só no passado pra se resolver com o passado. Mas foca no que tá sendo transformado no momento, tá? Queime todas as pontes. Aqui o que se pede é jogar-se no abismo e criar asas e alcançar o voo. Certo, sagitário. É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.